Enquanto isso, a Guarda Municipal de Florianópolis vai precisar limitar a atuação na região central da cidade ao longo desta temporada de verão. A gente entende o porquê agora. Nos fins de semana, os guardas serão deslocados para as praias, para atender a operação verão. Isso vai acontecer sempre aos sábados e domingos, depois das 5 da tarde. A Secretária Municipal de Segurança Pública garante que ao longo da semana, e nos fins de semana, entre 7 da manhã e 5 da tarde, nada muda. Tudo igual. Durante a semana, a Guarda trabalha das 6 às 3 da manhã e, em finais de semana, o nosso plantão ordinário, que não seria uma escala de hora extra, é das 7 às 17. Inclusive, nessa administração, aumentou a oferta de horas extras em função da demanda que aumentou de serviço na cidade. Via Amiga, Floripa e Movimento, todos os eventos que tem nos bairros. A Guarda Municipal vem ampliando o seu atendimento para a comunidade. A restrição deve afetar principalmente comerciantes e moradores da região central. O programa Guardião, que recebe denúncias pelo WhatsApp, pode ficar prejudicado. A necessidade de deslocar os guardas se dá principalmente por causa da crise financeira pela qual passa a Prefeitura de Florianópolis. De qualquer forma, a secretária diz que a situação voltará ao normal depois da temporada de verão.